O grupo dos pacientes artríticos de Petrópolis promove durante toda esta semana uma feira de saúde para conscientizar a população sobre artrite reumatoide, que é uma doença que atinge um milhão e meio de pessoas em todo o Brasil. Confira aí. Dona Lucília tem artrite reumatoide. Com muitas dores nos braços e nas pernas, ela chegou a perder os movimentos. Eu fiquei internada, sem movimento, e me encaminharam para aqui para o Burprate. A doença, que atinge um milhão e meio de pessoas no Brasil, não tem cura. Mas é possível tratar e quanto antes for diagnosticada, melhor. As massagens, a fisioterapia, com todo o medicamento que ela passou para mim, hoje tem todos os movimentos, leva uma vida normal. Para conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce, o grupo de pacientes artríticos de Petrópolis promove esta semana uma feira de saúde. As doenças crônicas, tipo as doenças autoimunes, elas merecem sim um tratamento bastante precoce para evitar deformidades. O Gruparge é uma associação sem fins lucrativos. Os pacientes pagam apenas uma taxa de manutenção mensal de R$ 10,00 e recebem fisioterapia, massagem, atendimento psicológico e nutricional. Além disso, eles também participam de oficinas. Os quadros aqui expostos, por exemplo, foram confeccionados por pacientes. Dona Célia é coordenadora do projeto de artesanato Arte Artrite e conta que as atividades levantam a autoestima dos pacientes durante o tratamento. Ela é fetônita, desasmada, tem gente que vibra. Até sexta-feira, o Gruparge oferecerá palestras que vão do conhecimento das doenças aos cuidados com a alimentação. Para Dona Lucília, a participação no projeto trouxe qualidade de vida. Porque todas as pessoas que sentem dor precisam de carinho, de atenção, né? E aqui a senhora encontrou isso? Encontrei. Deus do médico aos amigos. Bacana o projeto. Agora o grupo dos pacientes artríticos de Petrópolis, para quem não sabe, fica na rua Monsenhor Bacelar, número 589, no centro da cidade. Agora o funcionamento é sempre de segunda a sexta-feira, das nove da manhã. Até às cinco da tarde, vale a pena participar do grupo.